O Pocantins que você não fez, o Pocantins que você não fez, você vê aqui? Pocantins que você não fez agora. Escola, opa forotto. E aí, então eu vou te adorar. Onde eu vou te falar Alice? Só que eu vou te adorar a próxima? Ela não fez aqui perguntas, mas ela o jogaram do meu the��feu aí? Isso é verdade. ElaISH e ela o ovärhonas. Vai lá Volpe, Valciar diz aqui, vai lá Se forotto. e vai lá e vai lá em mais uma ótimavordan. meus fãs e irmãostas 36 anos que themidas. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA